Canal Meia Noite, o seu canal do terror. Boa noite pessoal, agora então vamos para o relato de hoje. O meu nome é Ramon, e esse relato aconteceu na cidade de São João da Boa Vista, que fica no interior do estado de São Paulo. E nessa época eu ainda era adolescente, e foi no ano de 1993. E para começar o relato, eu morava com a minha família em um vilarejo onde as pessoas desse local eram bem simples. E cada casa praticamente tinha sua criação de galinhas e algumas plantações pequenas nos seus terrenos. Mas fora isso, certo dia, um dos meus tios veio visitar a minha família, e ele ficou em casa até altas horas da noite, e passou o dia conosco. E logo o meu pai disse para o meu tio que levaria ele embora para sua casa com o seu carro, porque não iria deixar ele ir embora aquela hora da noite a pé e sozinho. E nessa hora, o meu pai foi até o seu carro, e logo ligou. E a minha mãe e o meu irmão mais novo, e eu, fomos juntos de carro com o meu pai, levar o nosso tio até a sua casa. Mas o fato é que quando o meu pai foi saindo de carro da nossa casa, e chegando perto da rua, eu vi uma coisa estranha em um barranco que tinha atrás da minha casa. E era uma criatura que eu não conseguia identificar, estava meio longe, a uns 30 metros de distância. Mas como era difícil visualizar, eu até achei que era um homem que estaria ali sentado ou coisa assim. Mas pelos olhos estranhos que aquilo tinha, com certeza também não era uma pessoa. Bem, com essa cena eu fiquei meio confuso. Eu iria avisar o meu pai disso. Mas como ele pegou a rua bem rápido com o carro, não deu para alertá-lo. Mas eu fiquei com aquela imagem daquela criatura na minha cabeça. E para falar a verdade, eu também fiquei com medo de ver aquele ser estranho ali agachado. E tentei esquecer aquilo, mas o fato é que levamos o nosso tio até a sua casa. E depois estávamos voltando para a nossa residência. E quando chegamos ali na frente de casa, eu olhei para o morro, onde estava aquela criatura, e não vi mais nada por ali. Mas o estranho de tudo, é que os meus dois cachorros, estavam latindo em frente da porta da minha casa. Parecia que meus cães estavam avisando que estava acontecendo alguma coisa estranha por ali. Na hora eu desconfiei daquele animal que eu tinha visto no morro. E falei para o meu pai tomar cuidado, pois poderia ter alguém dentro da nossa casa. E nessa hora, nós não descemos do carro. O meu pai ficou olhando um pouco para a nossa casa, e também desconfiou de alguma coisa. Aí então, ele resolveu ir até o vizinho mais próximo, que morava a 30 metros de nós. E logo, esse vizinho ficou conversando um pouco com o meu pai. E o meu vizinho disse que ouviu algum barulho mesmo na nossa casa. Mas ele achou que era nós que estava lá dentro. Mas depois disso, o meu vizinho veio com uma espingarda. E o meu pai logo me chamou para irmos juntos com o vizinho na nossa casa, para ver o que estava acontecendo por lá. A minha mãe e o meu irmão mais novo, ficou junto com a mulher do meu vizinho. E depois disso, o meu pai e o meu vizinho, e eu chegando na minha residência, nós três demos a volta e chegamos atrás da minha casa. E vimos que os nossos cachorros estavam na frente da casa, e latindo com medo de alguma coisa. Então, resolvemos andar por detrás da casa. O meu vizinho estava armado com a sua espingarda. O meu pai estava com um facão, e eu estava com um pedaço de madeira. E quando estávamos andando atrás da minha casa, vimos que a porta da nossa residência nos fundos estava aberta. E estávamos andando com cuidado, para não fazer barulho. Pois vai saber o que estava acontecendo ali. Podia ser aquele animal estranho, que eu vi no morro, mas também podia ser um bandido. Mas enquanto estávamos ali escondidos atrás da nossa casa, começamos a ouvir um barulho estranho no nosso quintal. E nisso eu fui andando um pouco para a frente agachado, para ver o que estava acontecendo do outro lado da minha casa. E quando eu cheguei ali, eu tive a maior surpresa da minha vida. Eu vi aquela criatura que estava no morro. E o mais impressionante, é que esse animal estava cavocando com as suas garras ou patas, por debaixo do galinheiro, para passar por um buraco que essa fera estava fazendo. E com certeza, iria conseguir, entrar ali dentro do nosso galinheiro. Mas o impressionante, é que o tamanho daquela criatura, que era muito maior, do que qualquer cão de raça. Mas parecia ser também um monstro. E nessa hora, eu fiquei espantado com aquela cena de ver aquilo na minha frente. E eu vi, que aquela fera, parou de cavucar por debaixo do galinheiro. E ficou cheirando o ar. E com certeza, eu acho que estava sentindo o meu cheiro de medo. Mas o estranho, era os olhos daquela criatura, que brilhava demais no escuro. Mas nesse momento, a criatura, ficou meio que desconfiado, de alguma coisa. E de repente, esse animal, conseguiu ficar em pé, igual a um homem. E eu vi que o corpo dessa fera, era bem magro e alta, tipo um humanoide. E tinha uma pelagem bem preta e falhada pelo corpo todo. E os seus braços, eram muito parecidos com a de um humano. E tinha as mãos bem pretas, com unhas bem grandes. Mas ainda bem, que logo, o meu vizinho e o meu pai, chegou ali perto de mim. E também, eles viram aquela criatura, que para mim, era um lobisomem. A minha vontade, era de correr dali na hora que eu vi essa fera. Mas fiquei com medo de correr, e esse lobisomem vinha atrás de mim. Mas espertamente, essa criatura, acabou vindo, andando em pé, em direção, atrás da casa, aonde nós estávamos escondidos. E nesse momento, quando essa criatura chegou ali perto, o meu vizinho começou a mirar a espingarda na direção do lobisomem. E logo essa criatura, viu a arma nas mãos do meu vizinho, e essa criatura acabou correndo para a frente da nossa casa. E foi quando, nós três, demos a volta pela lateral da casa. E essa criatura, já estava saindo pela rua, e já estava correndo rápido em quatro patas. O nosso vizinho, até deu um tiro de espingarda, mas eu acho que não acertou o tiro. Mas o nosso vizinho, vendo que aquilo era um lobisomem, ele voltou correndo para a sua casa, porque eu acho que ele ficou com medo daquela criatura ir para a sua casa atacar os seus familiares. Mas nisso então, eu e o meu pai, aproveitamos o momento, e entramos para dentro da nossa casa. E vimos que estava tudo revirado dentro da residência. Mas logo meu pai pegou a sua espingarda, e ficamos ali na janela, vigiando, para ver se aquele lobisomem voltava. Mas nem sinal daquela feira nessa madrugada. Ficamos com medo, e ali de vigia, até amanhecer o dia. E no dia seguinte, quando apareceu os primeiros raios de sol, o meu vizinho foi para a minha residência. Ele levou a minha mãe e o meu irmão pequeno, que dormiu em sua casa, e também saber se nós estávamos bem. E depois ele ficou conversando um pouco com o meu pai sobre o ocorrido. Mas depois disso, passou um tempo, e as pessoas do vilarejo ficaram sabendo dessa história. E os vizinhos, na parte da noite, começaram a não andar nas ruas. Mas quando anoitecia, eu ficava assustado, dessa feira voltar outra vez na minha residência. E qualquer barulho estranho que fazia na mata, eu já pensava nesse lobisomem. Principalmente quando era de madrugada. Passei vários dias assustado, porque eu era bem adolescente e muito novo nessa época. Mas com o tempo, eu fui me recuperando desse trauma que eu tive com esse lobisomem. O meu pai e o meu vizinho ficaram um tempo de olho nos nossos vizinhos do vilarejo, para ver se alguém tinha algum comportamento estranho. Mas isso não deu em nada. E com certeza, essa criatura não era da nossa região. Porque não tinha outro relato desse lobisomem na nossa vila. Mas depois de um tempo, eu ouvindo as pessoas falar, e fui aprendendo o que era esse tal lobisomem. E pelo que eu fiquei sabendo, era um homem que virava essa criatura. Era um homem que virava uma criatura dessas. E perto de onde eu morava, tinha muitas fazendas. E era época de colheita na minha região. E sempre vinha várias pessoas de outros estados e cidades, para morar por um tempo nessas fazendas, para poder trabalhar. E talvez poderia ser uma dessas pessoas, porque às vezes, algum desses coletores, passava pela minha vila, para comprar algumas coisas. E andava até de noite pelo local. Mas o fato é que eu tive a experiência direta com essa criatura. E mesmo passando o tempo, meses e anos, eu ainda fico intimidado de sair por aí, pelas noites e também pelas matas que ficam em volta da minha casa. Bom pessoal, esse é o meu relato. Boa noite. Essa foi mais uma história do canal Meia Noite. E se você gostou, dê um like e se inscreva.